Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. Galera, nós estamos lucrando demais e eu descobri uma coisa, galera, caramba, vocês não têm noção, a gente tá perdendo dinheiro aqui, perdendo oportunidades, eu vou mostrar pra vocês o que é agora, na verdade, vamos lá. Primeira coisa é, deixa eu mostrar aqui pra vocês, clicando aqui no quartel, no headquarter dos seguros, tá, a gente vê que nós temos aqui 874 milhões em caixa e nós temos aqui 30 milhões em dinheiro, de fato, que eu ganhei de premiações e tudo mais. Então, o que nós temos que entender aqui? É o seguinte, esse dinheiro aqui, tá, e seguradoras funcionam exatamente dessa forma, galera, que eu vou explicar agora, tá, esse dinheiro aqui é um dinheiro que já é da seguradora, ela recebeu lá as premiações, provavelmente essa coisa veio do ano anterior, então ela sabe que esse dinheiro ela pode contar com ela. E esse dinheiro aqui é um dinheiro que ela reserva. Por que que ela reserva esse dinheiro? Esse dinheiro ela tem que manter de reserva porque se muita gente de uma vez pediu o sinistro do seu seguro, ela tem que ter esse dinheiro reservado em algum lugar, isso é lei até pra seguradoras, tá, galera? Ela tem que ter esse dinheiro reservado em algum lugar pra ela entregar, pra ela pagar, pra ela cobrir esse seguro que ela prometeu. Obviamente ela não precisa ter 100% dos dinheiros de seguros que ela prometeu, o cara lá faz um seguro de até 1 milhão, ele paga lá 5 mil no ano, mas ele tem até 1 milhão, certo? A seguradora não precisa ter exatamente 1 milhão reservado, ela pode ter menos do que isso, eu não lembro exatamente a porcentagem agora, mas funciona mais ou menos assim. Então, dada a quantidade de seguros que nós vendemos até agora, nós temos aqui quase 1 bilhão reservado, nós temos 874 milhões, tá? E galera, esse dinheiro aqui, eu vou fazer uma coisa aqui antes, tá? Deixa eu pegar, deixa eu, eu vou pegar, vou pegar 20 milhões aqui, deixar 9 milhões lá em caixa. Esse dinheiro do caixa do seguro, e de novo, galera, seguradoras funcionam exatamente assim, principalmente nos Estados Unidos. Tem uma pequena diferença em relação ao Brasil com os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, tá? As seguradoras, e por isso que ela aparece aqui, podem comprar ações de outras empresas, tá bom, galera? Então, as seguradoras, elas podem investir esse dinheiro que ela tem em caixa lá de reserva, em ações de outras empresas. Tudo bem ela fazer isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você só pode ter rendimentos de renda fixa, alguns rendimentos, então, não é, você não pode ter renda variável com esse dinheiro das seguradoras, mas lá nos Estados Unidos eles podem. E o jogo, ele meio que tenta simular o mercado americano, né? E nós podemos fazer exatamente isso. E eu vou fazer algumas coisas aqui, que eu acabei de me atentar, tá galera? A primeira coisa é o seguinte, nós temos algumas empresas aqui que são IPO, tá? E tem algumas empresas que, inclusive, são empresas especializadas em comprar outras empresas. Por exemplo, se não me engano, é o Comedinha, tá? O Comedinha, ele trabalha exatamente assim e ele tem 4,59% das ações dele aqui públicas, tá? E eu vou comprar. Por quê, galera? Lembra que, pra mim, o problema é o Gustavo Leonardo, tá? O problema é ele. Ele que tá fazendo eu perder dinheiro, ele que tá brigando aqui com o Market Share comigo, coisas desse tipo. Então, clicando aqui, se nós formos lá, e isso aqui também não é um exploit, não é nada do jogo. Todas as empresas que têm ações públicas, que as pessoas podem investir nela publicamente, comprar ações dessas empresas, elas têm que ter isso liberado mesmo, tá, galera? Então, se eu clicar aqui na empresa do Gustavo Leonardo e vier aqui na declaração de renda dele, na verdade, vamos no balanço, tá? Vamos no balanço. Eu vejo que a maior parte do dinheiro que ele tá gerando são de ações. Isso aqui é a maior parte do patrimônio líquido, não é exatamente o que eu quero. Vamos na declaração de renda mesmo. No último ano aqui, olha só, galera. Os seguros, nesse ano ele tá dando prejuízo, no ano passado deu um pouquinho de lucro, é verdade. Só que a maior parte do dinheiro que tá vindo deles é dos dividendos recebidos. Eles estão ganhando muito dinheiro, estão lucrando muito dinheiro a partir dos investimentos que eles fazem, porque eles são seguradores também, então eles fazem esse tipo de investimento. E eu só notei quando eu olhei nesse balanço aqui, cara, que eu notei que eu poderia fazer isso. E é assim mesmo. Eu fiquei maravilhado com o jogo aqui de novo, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar tirar essas ações do Gustavo Leonardo, que tá dando dinheiro pra ele. Porque quando esses caras evoluem, e o Comedinha e o Black, principalmente, trabalham comprando ações e outras coisas desse tipo aqui, que estão ganhando muito dinheiro com essas suas ações, e o Gustavo Leonardo, ele tem porcentagem dessas empresas. Então, eu quero comprar essas ações deles. O jogo, ele é travado de uma certa forma aqui, que é o seguinte. Antes de tentar fazer qualquer proposta sobre ações pra alguém, eu tenho que, primeiramente, comprar as ações que estão públicas. Na vida real não é exatamente assim. Você pode tentar comprar de outras pessoas, não tem problema nenhum. As pessoas estão comprando e vendendo ações no mercado financeiro o tempo todo. Mas aqui funciona dessa forma. Então, com a minha seguradora, eu vou comprar essas ações públicas aqui, tá? Eu vou comprar essas ações públicas. E ela vai gastar o dinheiro de caixa dela. Ela vai gastar aquele dinheiro de reserva dela, não o dinheiro que tá em caixa dela. Então, repara que aqui aparece os 854 milhões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar essas ações públicas. Maravilhoso. É bom e é ruim. É bom, porque agora eu tenho essas ações. Tudo que ela render vai pra nossa seguradora também, pro balanço da nossa seguradora. É ruim, porque subiu um pouquinho o valor das ações. O que significa que, de certa forma, o Gustavo Leonardo acabou de ganhar dinheiro, tá? E agora eu vou tentar comprar essas ações do Gustavo Leonardo. Então, eu vou fazer ofertas aqui pra ele. Vou fazer ofertas um pouco abaixo aqui do preço. Vamos ver se ele vende. Ele quer vender bem mais caro. Eu vou comprar, porque eu realmente... Ah, eu tenho que comprar. É verdade, galera. Com a minha empresa, tá? Com a seguradora, isso aqui também é uma coisa diferente no jogo. Eu só posso comprar ações públicas. Se eu quiser comprar ações que pertencem a alguém já, que não são públicas, eu tenho que comprar como a minha empresa, tá? Então, tem esse detalhe aqui. Então, eu comprei essas ações públicas aqui. E, se não me engano, tem outro cara que tem ações públicas também, tá? Não é do Gustavo Leonardo que eu quero. Quem era mais que tinha ações públicas? Era só você? Na verdade, era só ele. O outro cara que tem ações públicas é o Gustavo Leonardo, mas eu não quero comprar com a minha empresa, porque eu pretendo quebrar ele, né? Então, não é um bom jeito de se fazer isso aqui. Outro cara que tem ações públicas é o banco, o Aguvas, tá? Eu vou comprar aqui também pra não deixar o Gustavo Leonardo investir mais nesses investimentos aqui. Então, perfeito, fiz isso. E ainda eu sobrei com 731 milhões lá. Se eu clicar aqui, olha só, galera. Aqui na parte financeira do negócio, 731 milhões e 9 milhões em caixas. 9 milhões é meu, 731 tá lá. Eles são utilizados pros seguros e eu posso investir nisso. E outra coisa que eu fiquei maravilhado, que eu descobri aqui no jogo, galera. Lembra que eu falei que uma das formas das empresas, hoje em dia, gerar dinheiro, captar dinheiro do mercado, gerando títulos. Ela gera um título lá, ela fala que vai pagar uma certa porcentagem e uma pessoa, um terceiro, uma outra empresa pode ir lá comprar aquele título, ela tá investindo dinheiro, aquele dinheiro vai pra empresa e depois, passado o tempo do título, quando o título vende, a empresa paga o dinheiro de volta, né? Ela paga o dinheiro mais os juros. Então, isso funciona, isso existe, isso é normal. E tem uma enorme empresa no mundo, na nossa nação, por exemplo, que pode fazer esse tipo de captação de dinheiro. E a empresa é exatamente o governo federal, o Brasil, tá? O Brasil, e lá nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, mas o governo, ele pode gerar títulos dessa forma pra captar dinheiro do povo, tá? Isso é um outro jeito que eles têm de captar dinheiro. E aqui no jogo, existe isso, galera, que são as notas de tesouro. E é exatamente isso o nome da coisa também. Notas de tesouro lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil chama Tesouro Nacional, tá? Você pode investir seu dinheiro em tesouro nacional, existe isso. E aqui também existe. Então, por exemplo, esse título aqui, cadê? Esse título aqui, que são notas que a nação emitiu, o país aqui emitiu, ele tá pagando 2% de juros ao ano, esse juros aqui provavelmente ao ano, tá, galera? E ele vence em 2007. Então, em 2007, todo o dinheiro que eu investi aqui é devolvido mais o meu yield, no meu, a minha valorização, o meu lucro, tá? Então, galera, eu vou investir toda essa grana aqui. Oh, crap. Misclicks acontecem. Deixa eu vir aqui de novo. Eu vou investir toda essa grana. Ah, e outra coisa que eu poderia fazer também é comprar o título que eu emiti. Lembra que no vídeo interior, eu emiti essa nota aqui, esse título público, justamente porque eu precisava captar dinheiro pra fazer investimentos? Então, o título tá aqui, ele tá público ainda, ninguém comprou, tá? Ele fica lá público e tal, o jogo funciona assim, não necessariamente alguém tem que comprar. Aqui, tá, galera? Eu posso investir o dinheiro aqui, eu não vou comprar o meu próprio título. Na verdade, isso pode, mas é que meu título, ele só dá 1% de yield, de valorização. O juro dele é só de 1%, então não vale a pena, porque eu tenho um outro aqui que é de 2%, é o dobro, então é melhor investir aqui. Então, eu vou investir toda essa grana aqui, tá? Vou investir aqui, acho que eu posso investir 720 milhões no título aqui, nesse título nacional, tá? De 1,98%. Vou comprar ele aqui, pum. Então, o dinheiro agora sumiu. Aquele dinheiro que eu tava em caixa, ele diminuiu, porque parte daquele dinheiro eu tenho que pagar mesmo, é normal. Só que repara, galera, agora tá aqui e isso vai começar a entrar na valorização aqui, ó. Investment Income. Então, todo o dinheiro que eu gerar do meu investimento, ele vai entrar aqui. Isso é maravilhoso, galera. Quando eu descobri isso aqui, eu fiquei, uau, né? Dá pra gerar dinheiro assim também. Inclusive, existe um exploit que eu também descobri, brincando com isso aqui, galera, mas eu não vou ensinar. Talvez eu faça uma série lá no Twitch de Capitalist Lab, onde eu vou utilizar esse exploit e mostrar pra vocês como que o negócio virou uma bola de neve muito rápido aqui, tá? Então, ok. Falei da parte de seguros. E agora, galera, eu tirei o dinheiro lá da seguradora justamente porque eu preciso investir em novas lojas pra vender nossos notebooks, tá? Então, eu vou abrir uma nova loja em cada uma das cidades, tá? Porque eu quero, de fato, fazer isso aqui gerar. E depois eu tenho uma outra ideia, mas eu vou deixar ainda algumas coisas aqui acontecendo. Na verdade, eu preciso gerar mais dinheiro pra eu conseguir fazer isso. Senão, eu vou ter que gerar muita dívida. Talvez eu gere dívida, eu não sei, eu não tenho certeza ainda. Mas eu vou fazer uma coisinha aqui rapidinho. Na verdade, eu não vou fazer uma coisinha. Eu vou setar as minhas lojas e eu volto com vocês quando as lojas estiverem setadas. Um segundinho. Ok, galera, acabei de setar todas as lojas, tá? Pra vender os notebooks. Você tem uma empresa, uma loja de computadores em cada uma das cidades. Então, três novas lojas. Repara, só tô com dois milhões aqui. Provavelmente eu vou ter um certo decréscimo aqui no meu lucro, mas esse lucro com certeza vai subir. Vou soltar aqui rapidinho. Vou deixar as coisas acontecerem. Eu quero deixar os produtos chegarem, tá? Nesse lugar aqui. Ok, perfeito. Chegou. Já que ele já chegou aqui, deixa eu dar uma olhada numa coisa. Deixa eu só garantir que eu estou com vendas internas nisso aqui. Importantíssimo, tá, galera? Perfeito. Vendas internas tá lá. Então, opa, na verdade é aqui, né? Então, agora nós temos esse preço aqui. Galera, eu vou aumentar esse preço aqui. Vou vender isso aqui por mais ou menos uns 920, mais ou menos, tá? Acho que 920 é um preço ok. Qualquer coisa nós podemos abaixar um pouquinho, caso nós vejo que o nosso estoque tá aumentando muito. Porque eu quero me livrar do meu estoque, né? Eu não quero... Aliás, eu não quero gerar um grande estoque. Então, isso aqui eu vou... Vamos com 920, vai. 926 me parece um bom preço. Vou gerar... 935. Gosto do número. 116, tá perfeito. 935, perfeito. Nos outros lugares ainda não chegou. Vamos esperar chegar aqui. Despausei de novo, tá, galera? Vamos deixar chegar o produto lá. Aparentemente não tá chegando. É que eu acabei de começar a produzir também, né? É importante lembrar disso. Nós estamos gerando algum lucro aqui, perfeito. Chegou lá. 935, perfeito. Pode ser. E ainda não chegou no outro lugar, né? Aqui, o geral disso aqui, aqui tá maior. Por quê? Ah, porque ele tá com o preço errado. 937, pode ser. Perfeito. Então, aqui 935, geral com 18 pontos. Aqui 937 com 20 pontos. Vamos aumentar um pouquinho. Pronto. E aqui, cadê? Não vai chegar? Lá em Lake? Calma. Eu tenho certeza que eu fiz uma loja em Lake, certo? Ela tá aqui, ó. É porque eles ainda não conseguiram comprar lá da nossa... Da nossa... Da nossa... Da nossa Warehouse. Cadê? Eu não quero só ensino cedo, eu quero aqui produtos. Produtos. Errado. Produtos. What? Cadê? Minha... É, ainda não chegou em Lake mesmo. Que coisa. Tá bom. Lake aparente... Será que eu estou com baixa produção de notebooks? Será que... Bom, esses caras ainda estão treinando, né? Tem isso. A disponibilidade de CPUs tá ok. Tá vendo que a barrinha amarela tá maior do que a laranja? Isso significa que o suprimento de CPUs tá maravilhoso. Eu tenho mais CPUs que eu estou utilizando. Isso aqui eu acho que está ok também. Duas compras. Duas vendas. Isso aqui tá parado. É, então vê... Eu vou colocar o treinamento disso aqui um pouquinho acima. Talvez esses caras estejam comprando num nível muito abaixo. Porque aqui eu tenho no estoque nas vendas. Ok. Então vamos lá nos produtos de novo. Vamos olhar se chegou na cidade. Ainda não chegou, galera. Uau. Que coisa. Isso tá correto, não é? Tá? Compra de notebook. Tá aqui. É que ele ainda não conseguiu mesmo. Uau. Acho que todos os notebooks que nós estamos produzindo estão sendo vendidos. Essa é a grande verdade. Talvez eu devesse setar uma nova fábrica assim que possível, tá galera? Galera, é o seguinte. Eu vou esperar isso aqui acontecer. Eu preciso captar um pouco mais de dinheiro também. Vamos olhar nosso segurador agora. 15 milhões já. Eu acabei de mexer nela. Sério. Eu tenho o que? Um mês? Vamos ver o income aqui, ó. Agora eu tenho, ó. Investment income. Tá? Agora eu tenho investment income. Tá aqui, ó. 5 milhões. Então agora, galera. Exatamente agora nós estamos fazendo dinheiro com investimentos, tá? Inclusive no mês passado, no mês anterior eu fiz 4.6 milhões. E agora, no ano todo, eu já fiz 4.1. Provavelmente tem alguma ação desvalorizando aí, né? Com certeza deve ser isso que tá acontecendo. Aqui tá ok. Aqui, aparentemente eu estou vendendo bem. Esse cara aqui não tá trabalhando. Então tá tudo vindo pra cá. O storage eu acho que tá ok. E essas compras aqui eu acho que tá ok também. O que tá faltando é chegar o produto lá em Lake mesmo. Não chegou ainda. Que coisa. Isso realmente me faz duvidar que eu coloquei certo aqui. Mas pior que eu coloquei, galera. Eu coloquei. Deixa eu tentar de novo. Compras. 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 Fornecedor. Tá correto. É exatamente lá. O suprimento tá baixo em relação à demanda. Eu vou ter que setar uma nova fábrica. Uma fábrica grande aqui. Pra produzir notebooks, galera. Só essa fábrica aqui não está conseguindo suprir. E eu estou perdendo dinheiro. Na verdade, eu estou deixando de ganhar dinheiro. Dessa forma. Que coisa. Deixa eu colocar aqui os clientes. Esse cara aqui é lá de Lake. Tá vendo? E ele não consegue comprar. Basicamente porque esses caras estão vendendo todos os produtos. Uau. Sabe o que eu vou fazer, então? Eu vou subir um pouquinho o preço dessas coisas. Ó, chegou lá em Lake. Finalmente. Eu vou subir um pouquinho o preço dessas coisas. 980. Cara, aqui a qualidade geral ainda está em 24. Eu posso subir ainda mais. Vou subir para 1.070 ali. Tá tranquilo. Aqui eu vou subir mais também. 1.070 também, será? 1.078. Perfeito. E aqui também eu vou subir para 1.078. Não sei se eu vou continuar vendendo assim, mas o fato é que nós não podemos deixar essa oportunidade de lucrar desse tanto com os nossos notebooks, né? E galera, eu vou juntar uma grana aqui também. E assim que possível, eu vou comprar uma nova zona 4x4 aqui, para que eu consiga... É aqui. Acho que aqui eu não consigo. Vou só olhar uma coisa. Se eu for abrir uma nova fábrica grande aqui. Aqui eu consigo. E aqui não. Ok. Eu vou gastar mais ou menos 5 milhões. Mais alguns milhões para setar. Uns 6 milhões para conseguir setar isso aqui. Eu vou voltar daqui a pouco. Na verdade, eu posso fazer isso agora, né? Vamos fazer isso agora porque eu sinto que eu estou perdendo grana aqui. Deixa eu setar uma nova fábrica de notebook. Já volto com vocês rapidinho. Ok, galera. Acetei a nova fábrica aqui. Já coloquei o treinamento dela no máximo. Coloquei as vendas internas. E coloquei a S-Water House para comprar daquela fábrica lá. Porque, simplesmente, né? Está faltando produto no mercado. E eu não quero perder esse mercado. Eu não quero deixar de ganhar esse mercado, na verdade, né? Tem muito dinheiro que nós podemos fazer agora com os notebooks. Eu estou conseguindo vender ele a um preço espetacular, né? Espetacular. E aqui em Lake, basicamente, não tem uma quantidade de produtos que eu gostaria de ter lá para conseguir vender essas coisas. Então, está maravilhoso. E, galera, eu estava pensando em uma coisa aqui, tá? Agora, deixa eu trazer isso à tona para vocês. Eu percebi que eu tenho um dinheiro ali. E eu acho que eu vou investir... Bom, você está perdendo dinheiro. Eu tenho a impressão... Ah, ok, ok. Eu tenho que dar um jeito nesse market share aqui. Esse market share está descendo muito rápido. E eu não quero deixar o Gustavo Leonard ficar ganhando tanto dinheiro assim, tá? Eu preciso comprar... Ou eu preciso comprar as ações que estão dando dinheiro para o Gustavo Leonard. Deixa eu até olhar. Vamos dar uma olhada aqui na corporação dele. Quanto de lucro ele está fazendo anual? Um milhão. Não é tanto, tá? Ó, está descendo. Agora, na verdade, ele está quase no vermelho. Isso é bom, tá? Isso é bom. Eu tenho que tirar o espaço que ele está lucrando. Eu realmente tenho que tirar isso. É importante nós fazermos isso. Não deixar ele lucrar, não deixar ele expandir. Então, uma das coisas que eu quero fazer aqui primeiro... Vou até pegar um dinheiro aqui. Qualquer coisa nós pegamos um empréstimo e colocamos dinheiro aqui de novo. Deixa eu devolver... 3 milhões para cá. Vai. Eu vou fazer um investimento. O que eu vou fazer, galera? Eu vou abrir novos front offices. Nesse momento, só para vocês entenderem, nós estamos com 6 front offices. E ele também tem 6 front offices. Então, isso significa que a capacidade de ganhar market share dele ainda está grande, tá? Então, eu vou abrir novos front offices. Eu vou colocar... Setar um marketing bem pequeno nesse front office. Mas eu vou aumentar. Vou tentar aumentar a minha qualidade de serviço aqui para não perder market share. Para não perder muito market share para ele. Então, deixa eu pausar o jogo aqui rapidinho. Vou soltar os front offices e já volto com vocês. Ok, galera. Abri, tá? Mais um monte aqui. Mais um monte não. Só mais 3 front offices. E eu pretendo abrir mais 3. Eu quero meio que dobrar sempre a minha capacidade, a minha quantidade de front offices em relação ao Gustavo Leonard. E a outra coisa que eu vou colocar, que eu vou dar muito ênfase aqui agora, é de comprar essas ações que estão dando dinheiro para ele. Por exemplo, eu não quero que ele tenha essas ações aqui. Esse banco está lucrando muito dinheiro anualmente. Então, eu não quero que ele tenha essas ações aqui. Eu não quero que ele tenha essas ações do Comedinha. Então, essas ações aqui, por exemplo, valem 122 milhões. Deve ser bem demorado comprar ele, mas eu quero começar a comprar essas ações. E aqui também ele tem ações que valem 60 milhões. Provavelmente ele vai pedir mais dinheiro do que isso. Então, isso aqui também é uma prioridade de compra para mim, tá, galera? Eu quero comprar essas ações aqui. Eu descobri uma coisa. Se a minha empresa tem dinheiro, a empresa aqui, a Waka Corporation, ela tem dinheiro, eu consigo comprar com front office, com a empresa de seguros. Funciona assim? Não sei exatamente porquê, mas funciona assim. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Quais ações nós temos? Eu não tenho ações? Aparentemente, eu não tenho ações. Tem alguém comprando as ações públicas do Gustavo também. Isso aqui me preocupa um pouco. Tenho que ficar de olho nisso, tá? Quem está comprando essas ações aqui. Subiu um pouquinho. Acho que ele emitiu mais ações. Coisa lá para ele deve estar feia, né? Vamos dar uma olhada aqui. Corporação dele. Até que ele está tendo um lucro nesse ano. Tá ok. E nós estamos captando dinheiro aqui também. Novamente, eu já estou com quase 100 milhões em caixa de novo com o meu headquarter aqui de seguros. E assim, completar 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões, eu vou continuar investindo essa grana, tá galera? Inclusive, eu não vou deixar mais dinheiros aqui só para eu ter uma certa noção de quanto dinheiro de fato eu tenho, de quanto eu posso investir com o dinheiro lá dos seguros e tudo mais que eu já expliquei para vocês. Basicamente, passei todo o episódio aqui explicando para vocês detalhadamente, né galera? Olha o nosso lucro. Que absurdo, tá? 64 milhões. 63 milhões de lucro, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso armazém. Eu ainda não estou conseguindo fazer estoque de notebooks de alguma forma, né? Estamos vendendo imensamente, em grandes números do nosso produto aqui. Isso está maravilhoso. Cara, por que que lá em Lake não está chegando? Não faz sentido. Sério, não faz sentido. Por que que não chega em Lake? Basicamente, minha produção ainda está pequena com essas... Mesmo com esses dois caras produzindo? É sério isso? Vamos dar uma olhada, galera. 100%, 100%, 100%. Vendas 25%, 35%, 45%. Está ok, porque compartilhados com isso aqui e tudo mais, não importa tanto. 100%, 100%, 100%. Vamos olhar as compras aqui. 46, 32, 46, 30. Então, 100%. Aqui não está vendendo, simplesmente não tem produto. Interessante, galera. Interessante. Talvez nós tenhamos que abrir uma terceira fábrica de notebooks. Eu vou dar uma analisada nisso aqui. Eu vou pensar sobre isso. Será que você tem coisa em estoque? Não. Você também não tem, não tem. É. Bem estranho. Que coisa. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. E no próximo episódio eu tenho uma surpresinha para vocês. O que aconteceu aqui? Ah. Eu finalizei a pesquisa dessas coisas. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu quero continuar um pouquinho aqui com os computadores ainda. Mas depois eu posso mudar essa pesquisa. Deixa eu olhar a lealdade de todo mundo que está aqui. Está ok. E é isso. Galera, no próximo episódio tem grande novidade. Eu tenho uma ideia aqui que eu quero fazer com vocês. Vocês vão ver. Acho que vai ser bacana. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.